Música Nós somos veteranos. A maior parte que aqui estão do curso 10, temos serviço social, eu e a minha colega, educação básica, desporto e ali são alunos da STIG. Por isso, não é? Nós este ano, e uma vez, que a partir das pessoas pensam que as praxas e aquilo que nós fazemos é só direcionado para atos de mudança, para o divertimento. Nós tentamos não só integrar os alunos, os novos alunos, mas também incluímos esta pretende solidária. Foi isto que tentámos este ano. A Escola de Saúde aliança a Operação Nariz Vermelho. Ah, eu vi-vos passar com os narizes. Andaram a vender os narizes, acho que ainda conseguiram uma quantia de cerca de mil euros. Passaram aqui várias minhas escolas. Os alunos da STIG foram em relação aos bombeiros, andaram a vender. Que a associação haja também. Ah, mas que bela ideia. E nós, ESE, acabámos por decidir escolher a Caritas. Temos conhecimento que ajuda muita gente aqui em Benjam, muitas famílias. E tínhamos a certeza que essas coisas iam ser distribuídas da melhor maneira possível. E foi por isso que nos lembrámos da distribuição. Se não, certamente. E acho que é tudo. Então, nós agradecemos. Evidentemente que agradecemos imenso. Agradecemos o valor das coisas doadas, oferecidas por tanto. E penso que é de realçar a vossa atitude. Porque, como disse, a ideia que se tem, eu já tive a vossa idade já há muitos anos. E a ideia que se tem, hoje mais do que antigamente, é que realmente os estudantes, enquanto não conheçam a sua vida ativa, é para brincar e uma tendência de subvalorização, com as humilhações das praias e tal. Eu penso que nós temos tempo na nossa vida para tudo. Há tempo para, de facto, nos divertirmos. Há tempo para fazermos coisas menos agradáveis e que, se calhar, deviam fazer. Mas também há tempo, e ainda bem, graças a Deus, que vocês pensaram nisso. E não é só o valor que também é significativo, mas é a ação em si. Portanto, eu dou graças a Deus por ter acontecido, por vocês terem esta iniciativa. Não sei se já ouvemos anteriores, se não ouvemos anteriores. Mas o que compete, de facto, é este ano agradecer-vos e salientar que tocarmos profundamente a vossa atitude. E não tenham receio nem de valorizar e difundir esta atitude, porque os bons exemplos também são para seguir. E este é um bom exemplo que poderá ser escrito por outros, digamos, por outros ensinos, por outras escolas e por outros institutos. Muito obrigado por terem vindo, por a vossa atitude. E, olha, o que eu posso desejar é um ótimo ano. Aqueles que agora já estão para lá do curso, especialmente, portanto, encontrem o vosso posto de trabalho dignificado e aquilo que merecem. Bem-hajam todos e às vossas escolas de pertença, o meu agradecimento também. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.